O que é feito daquele cheiro, aquele amor cheio de ilusão, foi a razão do nosso querer. O que é feito daquele cheiro, aquele amor cheio de ilusão, foi a razão do nosso querer. O que é feito daquele cheiro, aquele amor cheio de ilusão, foi a razão do nosso querer. O que é feito daquele cheiro, aquele amor cheio de ilusão, foi a razão do nosso querer. O que é feito daquele cheiro, aquele amor cheio de ilusão, foi a razão do nosso querer. O que é feito daquele cheiro, aquele amor cheio de ilusão, foi a razão do nosso querer. O que é feito daquele cheiro, aquele amor cheio de ilusão, foi a razão do nosso querer. O que é feito daquele cheiro, aquele amor cheio de ilusão, foi a razão do nosso querer. O que é feito daquele cheiro, aquele amor cheio de ilusão, foi a razão do nosso querer. O que é feito daquele cheiro, aquele amor cheio de ilusão, foi a razão do nosso querer. O que é feito daquele cheiro, aquele amor cheio de ilusão, foi a razão do nosso querer. O que é feito daquele cheiro, aquele amor cheio de ilusão, foi a razão do nosso querer.